Música Saudações bicolores para vocês que acompanham a Papão TV Play Estamos às vésperas do próximo desafio do Paysandu No campeonato brasileiro da Série C Fora de casa contra a equipe do Autos do Piauí Em jogo que vai ser lá em Teresina no sábado E recebemos o técnico Roberto Fonseca para a entrevista coletiva Ele vai responder as perguntas enviadas pelos colegas da imprensa Professor, eu quero agradecer a vocês Eu começo pelo Ednan Carlos da Rádio Nativa FM de Irituia do Pará O Autos marcou três gols nos últimos dois jogos O Paysandu vai se posicionar mais para o contra-ataque do que propor o jogo? Nós temos uma maneira já de jogar inserida no contexto da nossa equipe Nós vimos jogando bem, tanto é que nós vimos aí de quatro resultados importantes Que nos levaram aí na vice-liderança da nossa chave Então a gente não tem como você estar mudando Lógico que de repente em momentos você tem que ser inteligente Sabe a hora de subir, na hora de abaixar De acordo com a situação da partida A nossa equipe já tem isso bem definido E eu espero que a gente possa estar dando prosseguimento A maneira que nós vínhamos fazendo já na competição Para virar a página da última goleada sofrida Só com uma vitória no sábado? Claro, nada melhor do que resultado Eu falo sempre que quando você ganha a sua alegria tem que ir até na segunda, terça-feira E quando você perde também, claro que serve de reflexão Nós temos que analisar o que acertamos e erramos, óbvio Para poder acertar Mas a partir de terça-feira nós já estávamos aqui focados Pensando totalmente na nossa decisão Que nós temos que pensar em se manter aí dentro desse G4 de classificação Felipe Silva, da Rádio Metropolitana Pergunta o que tem de mudar do jogo passado Para o do próximo sábado em Teresina Uma pergunta parecida com a do Thiago Lopes, do GE Depois de ser goleado no Ceará O que o time deve apresentar de mudanças para o confronto diante do Autos? Nós temos que ter mais concentração, né? Em cada momento do jogo Você não pode começar ou iniciar um jogo da maneira que a gente iniciou Essa é uma grande realidade Tanto é que nós tomamos dois gols logo no começo E obviamente jogando fora de casa acaba ficando muito mais difícil Então nós temos que estar ligados, concentrados Sabendo que cada jogo aí é uma decisão Nós tínhamos três jogos aí para poder cravar a nossa classificação E agora nós temos dois jogos Então mais atento, mais concentrado Em todos os momentos Principalmente do lado individual e coletivo Não preciso nem dizer que essa é uma cobrança que a gente faz como treinador O que foi conversado com os jogadores Para que o resultado do jogo passado Não afete o psicológico do grupo Justamente agora, né? Que nós estamos em um momento tão decisivo Colocamos para os atletas Que foram eles que nos levaram a essa vice-liderança A estar no G4 Passamos quatro jogos aí conseguindo grandes resultados E que a gente, como eu acabei de falar Na vitória você comemora até na terça-feira Como a derrota também você tem que degerir Claro que você faz uma reflexão e uma análise geral de acertos e erros Para você voltar a estar focado no próximo jogo Que esse é o que realmente nos interessa agora Que é contra o Autos Não, dificilmente nós levaríamos jogador dessa maneira Porque você pode ter jogador que não vai acabar recuperando E tirar uma vaga de algum jogador inteiro Nós sabemos que lá será um jogo também decisivo E você tem que levar todos os atletas 100% Nós perdemos aí agora o Dan Lay A gente não sabe por quantos dias que nós acabamos perdendo também ele E o Charles, a gente acabou levando uma pancada Mas os jogadores que não tem condição Eles acabam ficando até para poder fazer essa recuperação E tratamento com uma maior intensidade aqui em Belém Ano passado o Brusque sofreu uma goleada na reta final da primeira fase E depois voltou a jogar bem até conquistar o acesso Essa derrota para o Ferroviário Pode servir de um ponto de ruptura Para uma arrancada do Paissandu na competição? Claro, nós temos que analisar Que nós temos uma equipe que tecnicamente ela é boa E a gente tem oscilado na competição Então serve para a gente fazer essa reflexão Para a gente fazer uma advertência para os jogadores E concentrar, saber que cada partida Independente do adversário A, B, C ou D A gente tem que estar muito concentrado Desde o início até o final da partida Porque cada momento ele é divisor de água Dentro de uma partida de futebol Nessa reta final dessa fase Depois de uma derrota como foi Os dias de preparação antes do próximo compromisso São mais de treino técnico ou de muita conversa Para que o time não se abalhe? Não, eu acho que todos Todo contexto ele tem que ser analisado e trabalhado Nós temos, como eu sempre falo Você tem a sua reflexão, análise e advertência na derrota Como também na vitória A gente tem que dar como Fim dado o nosso trabalho A hora que terminar a competição Enquanto a gente estiver em competição Independente de onde você está Ou dependente de vitória Você tem que estar sempre trabalhando, melhorando Nós ainda estamos aí numa vice-liderança dessa competição Desse G4 E a gente tem que manter Então cada jogo é decisão E a gente tem que fazer reflexões em todos os momentos Para que possa haver melhoras E um maior poder de concentração em todos os momentos Como é que está o clima depois de um resultado adverso E buscando forças para se recuperar na competição? Quem pergunta é o Dino Machado da RBA TV Como eu falei Você tem que ter O digerir vitórias e derrotas Claro que tem umas que elas são mais doídas Mas ela tem que ir até numa terça-feira Depois você tem que estar novamente melhorando Se reorganizando Porque você já tem uma outra decisão aí para frente E nós temos que agora Pensar em corrigir aquilo que nós erramos Enfatizar os nossos acertos Porque nós temos outra decisão aí contra o Altos E depois aqui dentro da nossa casa contra o Manaus E são dois jogos extremamente decisivos Que estão sendo jogados Os jogos da nossa vida Dessa equipe dentro da competição Apesar da segunda colocação na tabela Tem alguma coisa que te preocupa Em função dessa pontuação apertada na classificação? Claro, você tem que estar sempre ligado Concentrado Buscar pontuações Porque qualquer vacilo você pode sair também desse G4 mesmo Você estando hoje na vice-liderança As últimas três perguntas, professor Quem enviou foi o Dinho Menezes da Rádio Clube do Pará Começando aqui com a primeira Ele quer saber se tem alguma coisa acontecendo no elenco Que fuja da sua competência Não, de maneira alguma Os jogadores estão imbuídos no trabalho Na nossa sequência aí Para buscar a nossa classificação Claro que de repente fugiu Foram as lesões Que são coisas que a gente não gostaria Que a gente fica chateado Porque as lesões elas fogem um pouco Da nossa competência Acaba acontecendo Mas no geral Está dentro Aqueles que estão entrando Eu tenho absoluta certeza Que vão estar dando conta dos recados E nós temos que dar continuidade A esses jogos super decisivos Que nós temos pela frente O que mais te incomodou no jogo de segunda-feira? Eu acredito que o resultado em si E a lesão A lesão do Darlene Foi uma coisa que chateou bastante a gente Porque acaba fugindo do nosso controle Uma coisa que a gente não gostaria Mas eu acredito que são essas duas coisas Que a gente acabou fugindo E que não gostaríamos que tivesse acontecido E a última pergunta para a gente finalizar O que vai ser mais difícil Nessas últimas duas partidas dessa fase? Montar o time ou levantar o astral De quem estará à disposição da comissão técnica? Não, o astral Eu acredito que o atleta Que veste uma camisa como essa Forte, a do Paysandu A cobrança é uma coisa natural E o astral tem que estar sempre alto Nós temos aí outra decisão pela frente Brigando por uma classificação Eu acho que um astral mais alto do que isso Seria impossível que nós pudéssemos ter Nesse momento que nós estamos hoje vivendo No ano e dentro dessa tabela de classificação Eu acho que nós estamos hoje cuidando O que é isso?